Aqui as opções vão muito além das castanhas, frutas, cereais. Para quem não consome nenhum produto de origem animal, como os veganos, o mercado está cada vez mais criativo. O queijo vendido aqui é a base de soja ou ainda da manteiga de palma. Nas bandejas, os alimentos que mais parecem carne, como essa costelinha, levam ingredientes como feijão, cogumelos. O hambúrguer é feito de grão de bico. Os espetinhos levam tomate, cebola, legumes e proteína de soja. E tem ainda a coxinha recheada com carne de jaca, isso mesmo. A Lourdes traz os produtos da loja de um açougue vegano lá de São Paulo e se surpreendeu com o tamanho da demanda. Eu fiquei realmente espantada de ver a aceitação e como as pessoas tinham dificuldade de encontrar realmente pela festa que elas fazem. Uma pesquisa do Ibope aponta que 14% da população brasileira se declara vegetariana. Não comem carne, mas ainda consumem produtos de origem animal, como leite, ovos, mel. O número representa um crescimento de 75% em relação a seis anos atrás. Entre os motivos para a mudança de hábito estão a preocupação com a saúde e questões éticas que vão contra o abate de animais. Nós temos aqui tanto para o vegetariano, para quem tem intolerância à glúten e lactose, temos aqui para o diabético, para aqueles que querem realmente mudar a sua alimentação, no caso do vegano também. Então nós temos, como dizem, solução para todos. O Ivo, que está aqui comigo, ele é cliente na loja da Lourdes, ele é publicitário, não é vegano, não cortou de vez aí as proteínas animais da dieta, mas de quatro meses para cá ele resolveu mudar os hábitos alimentares em busca de mais saúde. Foi isso, né, Ivo? Foi. O que startou o estudo foi consulta médica, exames que estavam alterados em todos os sentidos. Então eu passei a buscar uma alimentação mais natural, mais saudável. Não corre queira, então eu faço o balanço entre... Às vezes você está na rua, não consegue comer direito, mas você tem em casa, você tem na mochila, você tem alguma série de outras coisas para fazer aquele balanço, quando você faz a média, você tem uma alimentação mais equilibrada. Desses produtos aqui que a gente mostrou, o que você já experimentou, valeu a pena? Experimentar, eu experimentei de todos. Certo. E o que você tem consumido com mais frequência? Eu consumo com frequência salsicha, tem salsicha de alho, o espetinho é uma alternativa. Às vezes você tem um evento que o pessoal está comendo carne e você não quer comer, é muito, lembra muito o conjunto, é muito bom. A picanha é interessante, o meu preferido é a costelinha. Tudo começou quando ele decidiu aderir à proposta da segunda-feira sem carne, um movimento mundial que surgiu em 2003 nos Estados Unidos e está presente em mais de 40 países. Ele propõe diminuir o consumo de proteína animal em busca de benefícios à saúde e para diminuir os impactos negativos ao meio ambiente e aos animais. Cada vez que eu venho aqui eu acabo levando uma coisa nova, que eu achava que até então eu não ia me adaptar, não ia comer, não ia gostar. Devagar você vai expandindo, devagar você vai mudando a sua alimentação, sem ficar radical, sem ter nenhum tipo de outra restrição.